Nesse vídeo de hoje eu vou falar três coisas que faz o azulão esfriar e a terceira delas você vai se surpreender e também vou falar de coisas que vai funcionar e não vão funcionar quando o seu azulão está frio e o que você deve fazer para estar levantando e suspendendo o fogo do seu azulão e agora vamos para as três coisas que faz o azulão esfriar a primeira delas é aquela famosa saída ali, uma voltinha com o seu azulão também muito conhecida como a famosa baderna, aquela saída de casa que você vai no final de semana reúne ali uns conhecidos para botar os azulão para testar e nesse teste que você leva ele para testar ou por falta de ato ou por falta de costume o azulão se é um azulão muito novo ou se não muito caseiro um azulão que vive mais em casa, não é acostumado no meio da baderna você acaba levando o seu azulão para a brincadeira, para a baderna e ele acaba vindo esfriando, isso aí galera é bastante normal e é a terceira coisa que faz esfriar o seu azulão é a famosa baderna, a saída de casa isso pode acontecer devido ao azulão não ter costume ou devido ele ser aquele azulão mais caseiro aquele azulão que gosta mais de cantar em casa e a segunda coisa que faz o azulão esfriar é a famosa saída para o mato aquela famosa campeada que você leva ali seu azulão para ver o mato para ver o solto ou se não para interagir ali com os amigos e você acaba chegando no mato quando desencapa o bicho está ali levantado o chapéu ou se não ele chega dando umas cantadinhas quando chega passa um tempinho só vai esquentando o azulão levanta aquele famoso chapéu ali isso aí acontece por dois motivos o primeiro dele é a própria viagem o bicho não é acostumado a ser encapado cedo geralmente o pessoal que vai para a campeada ele sai ali no escuro só no encapar ali o bicho que não é acostumado ele já se assusta e já chega no mato frio esse é um dos motivos mas e por que o meu chegou no mato cantando e quando foi lá para amastado o bicho esfriou? galera isso acontece pelo azulão ser um passo territorialista ele vai chegar ali cantando no mato mas quando passa um período que ele já vê ali que ali não é o território dele ele às vezes não está acostumado a sair de casa não está acostumado a ficar sem aquela fempeana ali do lado ali ele vai com o tempo ele vai chegar porque ele é um azulão manso talvez você já tenha um craquejo dele de andar com ele encapado ali na sua casa ele não vai estranhar porque ele vai pensar que está indo ali para aquela baderna ali mas quando ele chega no mato cantando e passa um certo momento ali ele vê ele começa a sentir que ali não é o ambiente dele não é o território dele principalmente naquele canto que ele chega e já tem outro já cantando ele vai chegar, vai disputar mas vai chegar um certo momento como ele é um azulão mais territorialista ali no setor dele de um ambiente caseiro, digamos assim ele vai sentir o mato e vai esfriar isso acontece muito também quando o bicho não tem costume e você já leva ele com um azulão que já tem costume no mato então se você quiser adaptar seu azulão no mato eu recomendo você levar ele sozinho se você for levar um azulão que está começando na campeada levar já com um azulão já experiente que já chega cantando que ali é mesmo que ser a casa dele, o prego dele então eu recomendo você levar ele só então galera, essa daí é a segunda coisa que faz o azulão esfriar e a primeira coisa que faz o azulão esfriar mais é a famosa troca de casa quando você compra o azulão você chega na sua casa animado, contente, feliz ela levanta ali a capa e está ali o azulão com o famoso chapéu de boiadeiro essa é a primeira coisa que faz o azulão esfriar mais mas por que isso acontece? porque quando eu compro um azulão o azulão chega na minha casa frio cara, esse azulão, com certeza ele estava ali casado com a fêmea na casa dele é aquele azulão também muito de charfurto azulão muito femeiro que o pessoal vive de troca, de rolo passando de mão em mão você se anima com o pássaro lá chega lá, o bicho está cantando bem na casa do cara ele tem que estar cantando bem na sua casa primeiro, você vai comprar um passarinho faça um teste com ele, dê três dias aí para ele ficar lá em casa, ver se ele se adapta é muito justo, né? isso aí já que você já vê, isso paga muito caro e chega lá quando você desencapa está lá o bicho com... com chapelão por isso que tem muita gente aí que não paga metade e depois não paga o resto porque tem tanto desgosto que não dá vontade de pagar paga só realmente o que você deu ao invés de entrada é o que vale o passarinho, o azulão, né? então isso acontece muito devido ao azulão ser um passo territorialista ele já está adaptado no ambiente dele quando você comprou ele do cara lá ele está adaptado com aquele ambiente dele com manejo, com a fêmea com certeza tem uma fêmea mas quando é desse jeito aí ele é casado com uma fêmea não vem dizer que não, que é então isso acontece devido a ser um passo muito territorialista então isso acontece devido ao azulão ser um passo muito territorialista e quando ele passa de um ambiente para o outro ele já chega estranho tem azulão, eu não sei se é o seu caso aí tem azulão quando ele chega na sua casa já vai olhando assim para a parteia para o teto já estranhando já e já começa a levantar o famoso chapéu de boiadeiro então essa daí foi a primeira coisa que faz o azulão esfriar mais tem outros casos que é do azulão corrido mas o azulão só vai correr se você quiser então eu não vou botar isso nem na lista que eu vou botar só estou dizendo porque pode alguém vir dizer ah, o azulão corre para o outro tal o azulão só vai correr para o outro se você fizer ele correr ele não vai sair da sua casa para a casa de um é, de um colega seu ele não vai sair de casa só para o mato então o azulão só vai correr se você deixar seu azulão correr então eu não vou pôr ele aqui na lista porque o azulão corrido só vai correr se você quiser que ele corra para outro ou se ele esfriar na cantada ou se ele bata no mato isso só vai acontecer se você quiser não por causa do azulão então o azulão só vai correr para o outro numa gaiola se você ficar ali enfregando botando ele para brigar força o azulão demais uma hora ele vai correr então eu não botei isso eu não botei isso culpa do azulão e sim é culpa do criador se o azulão correr é porque o criador forçou o azulão e ele correu então isso não é culpa do pássaro em si agora vamos para as coisas que você pode fazer se o seu azulão está frio ou se você adquiriu um azulão frio vamos para a dica e a primeira dica aqui é uma coisa que eu vejo o pessoal aqui no canal aqui do Youtube coisa que eles não fazem mandando os caras fazer primeira coisa o azulão está frio não vou falar azulão corrido o azulão chegou na sua casa frio eu vejo o cara aqui dizendo você não bota fêmea você não bota fêmea no azulão que chega na sua casa frio às vezes com outro que está cantando você não bota eu já vi acaba dizendo aqui no Youtube passear com um azulão enxapelado eu já vi acaba dizendo que é bom você passear com um azulão enxapelado cara se você fizer isso se você chega um azulão frio na sua casa e no outro dia você for andar com ele esse azulão mais nunca vai prestar na sua casa a verdade é essa ele não vai prestar para você para nada porque ele vai ficar com medo de você ele já estranhou a viagem já chega no seu pega um canto é um território novo para ele e você no outro dia vai passear com ele faça isso faça isso que você vai acabar com ele ele não vai prestar para nada na sua casa vou te dar 3 dias para você estar vendendo ele outra coisa que eu vejo os cabos dizer azulão frio enxapetado azulão frio com cravo levantado que os cabos chamam cravo eu chamo o chapéu de boiadeiro com cravo levantado você não mostra fêmea cara se você chegar na sua casa o azulão chegou frio tem as vezes outro cantando as vezes você apanha um azulão para fazer pareia com o outro que a maioria do pessoal faz isso apanha para fazer pareia com o outro o azulão já chegou frio eu estou falando o caso do azulão que já chegou frio você não mostra uma fêmea esse azulão vai levantar fogo na sua casa de jeito nenhum cara de jeito nenhum que ele não vai levantar fogo na sua casa essas dicas porque os cabos não falam gostam de atrapalhar o pequeno criador porque o experiente já sabe essas dicas de passear com o azulão para levantar azulão é para azulão que está levantando fogo ele não está chapuletado piando para você não aí você pode dar uma voltinha com ele ele vai gostar não mostra fêmea para azulão quando está levantando eles dizem o cabo entende que é azulão frio azulão frio frio que chegou na sua casa frio se você não mostra fêmea para ele ele não vai suspender de jeito nenhum de jeito nenhum ele não suspende principalmente se tiver outro cantando lá aí os cabos dizem não ande com azulão frio ele tem que entender azulão levantando ordem não é azulão frio é isso aí que eles tem que passar bem direitinho eu vejo os cabos dizer azulão frio você passear com azulão frio azulão frio se você passear com ele ele não suspende na sua casa de jeito nenhum principalmente se você não mostra fêmea se ele já chegou frio na sua casa é porque ele era casado com uma fêmea bem casado que você comprou ele ele estava fazendo um show na casa do cabo então tem um motivo aí tem uma femezinha por trás então os caras que dizem que azulão frio não bota fêmea azulão frio tem que andar eu estou falando frio não é azulão levantando ordem não estou falando azulão com chapéu de boia dele então se você é um cara que tem paciência eu já não tenho muito mais eu cheguei em casa se o azulão que é frio é três dias se eu passar três dias no azulão não ficar lá em casa bem eu já falo com o dono olha o azulão aqui não está muito bem aqui não como é que nós vamos fazer aí já teve caso aí de caba não trago o azulão e tem caba que me dá três dias também não garantia que o máximo é três dias se passar três dias um mês dois meses é melhor pegar um azulão novo e fazer ele se for para você estar quebrando cabeça eu mesmo não faço isso mas se você tem um azulão que você comprou e não quer botar ele para frente você está fazendo isso o que é que você vai fazer é deixar o azulão no cantinho dele chapuletar lá outra coisa não fique piando para o azulão não tem caba que assim que chega o azulão nem te conhece direito meu filho faz isso com o dono estralando o dedo se o azulão esfriar para você adeus é mais fácil é mais fácil você suspender um azulão batido esfriado para outro azulão do que você suspender um azulão que esfriou para você o dono em si então você que tem paciência quer levantar esse azulão que comprou lá que estava cantando bem chegou na sua casa fria o que você vai fazer é deixar ele no cantinho quieto enriquecer ele de fruta botar até neve fazer um agrado outra coisa que eu vejo remédio levanta passarinho remédio levanta passarinho de jeito nenhum me mostra esse remédio para que eu quero comprar o azulão frio tudo e botar remédio para os azulão suspender eu estava riquinho com os bochei de dinheiro só suspendendo azulão frio comida não levanta azulão frio não levanta se alguém está dando enchendo a gaula aí de comer pensando que o azulão vai suspender esse tipo de coisa só vai ajudar o azulão a ter uma proximidade com você assemelhar você com coisa boa você dando um tenebra dando uma uma verdura um pepino alguma coisa aí do seu gosto da sua vontade uma fruta isso aí só vai ajudar isso agora suspender ele não ele vai ajudar você a ter uma coisa mais íntima com o seu passo ali que ele vai reconhecer que você assemelhar você com uma coisa boa o cabra está me dando coisa aqui ele já vai se acostumando com você não é que vai deixar ele se suspender com comida não que comida não suspende passar nem não quem está dando essas dicas aí está passando totalmente errado eu quero saber com essas comidas que faz milagre que não faz não ou você vai se adaptar ao passarinho ou aí você não vai suspender azulão nenhum aí tem azulão frio melhor de suspender do que o outro tem qual o azulão que chega na sua casa frio e é bom de suspender aquele que quebra asa o azulão frio tem dois tipos de azulão que nós chamamos azulão gigolô que é aquele azulão dependendo de fêmea a maioria desses azulão que chega frio em casa eles são azulão dependendo de fêmea o melhor deles é aquele que quebra asa ele está frio mas você mostrou uma fêmea ali que quebrou asa ali você deixar ali uns 40 minutos dependendo do azulão se não tiver outro cantando ele vai suspender e vai ficar de boa agora aquele que quando você chega ele está frio você mostra uma fêmea ele fica piando até para a fêmea esse aí você vai ter dor de cabeça para caralho que é difícil suspender ele isso acontece muito quando o azulão já é muito casado com a fêmea do cara lá do seu do colega lá que você adquiriu ele ele é aquele azulão que gosta é bem seletivo na escolha da fêmea tem azulão que gosta mais daquelas fêmeas vermelhonas tem azulão que gosta mais daquelas fêmeas é meia nova né mais novata aquelas penasinha mais alaranjadas para estar com o marrom mais desbotado tem azulão que é bem seletivo e eu já tive azulão que nem de fêmea gostava quando eu botava é ele queria brigar com a fêmea então galera eu posso até ser condenado por esse vídeo mas o melhor manejo para suspender azulão frio estou falando azulão frio não levantar azulão que já está suspendendo o ordem sempre foi e sempre será a boa fêmea não tem igual sim e um dono também esperando que tenha o craquejo certo azulão frio que chegou na sua casa erupiado é fêmea não tem você estava cantando lá chegou na sua casa ali frio é fêmea e se você gostou do vídeo deixe seu like para eu saber para eu trazer mais conteúdo sobre essa ava aí que eu amo muito depois do golinha é o azulão inclusive o meu está ali cantando está cantando no fundo então galera se gostou desse conteúdo deixe seu like aí e pode acreditar tudo que eu estou trazendo aqui é experiência não é ninguém que que conta não é experiência e criador forte aí que conhece o azulão desde de pequeno de raiz mesmo de muito tempo sabe que o que eu estou falando é verdade então até o próximo vídeo é isso que eu estou falando